Cinco horas pontuais da manhã aqui e a hora que tava previsto pra Best Buy abrir Tocou lá neles 60 vezes e não acordou, deixa eu botar uma ligação, tu vai acordar Balança aí, balança aí, balança aí Ah não, é foda O que foi? Coitado Não, eu quero saber quem foi Não lhe pega a filmagem disso aí, eu empolgo Não, eu não fui O que tá acontecendo? Prova onde você estava no momento que essa marmita foi aberta Comida Qual o horário que essa marmita foi aberta? Não comecei Paitão Juro que eu tô Não merece, não merece Pra quem não sabe, hoje é Black Friday Tá saindo um curso do Floki aí na Black Friday Então todo mundo, primeiro link da descrição, né não Floki? Não, é isso aí, né Não, minha fome, minha comida Pio, eu só não ia falar contigo Como assim? Tô ligando A moral Vamos acordar, bom dia A primeira que a minha pergunta foi como a minha mãe tem teu número Deixa eu pegar minha avó aqui Eu quebrei minha coroa Sério? Ela caiu, o carro passou em cima da pedrinha Preparados pro Black Friday? Vamos, que eu vou comprar tudo Crianças, olha o Papai Noel aqui, ó Antes do Natal, como é que ele é E aí, Papai Noel? Eu quero de presente a minha ex, Papai Noel Irmão, brincadeira Se você não vai colocar lá no blog Vai, vai Cinco horas pontuais da manhã aqui E a hora que tava previsto pra Best Buy abrir Só que já tá rolando uma fila entrando lá Então a gente, na teoria, chegou na hora certa Mas tá atrasado De qualquer forma, como sempre Não consigo sair do carro E vamos correr pra ver o que tem na Best Buy Ó, lá estão eles entrando já Vini, Rafa, Vi, Neox Vamos na busca, hoje no caso, de uma TV para o Neox Tô triste, Neox? Tô Só porque não tem ela no Store Já faz uma notícia Não tem nenhuma loja Ele vem pra comprar o negócio hoje e não sai Eu peguei acordar até 5 da manhã igual idiota Por que a sua namorada está comprando agora um computador pra ela Por que você não pode virar e falar assim Pô, amor, você quer um computador? Tudo bem, pode ficar tranquila Eu te dou um computador Por que você não pode fazer isso? E já fiz isso pela minha namorada Comprou um laptop pra ela? Ah, um laptop? Minha namorada mesmo? Ele não tá fazendo isso porque a galera não tá baixando o Niggle Bank Baixa o Niggle Bank Vou mostrar as novas compras de todo mundo Eu peguei uma soundbar Dona Rafaela tá com um novo laptop E o Bernardo está com um novo iPad Neox, sua TV? É Eu sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que morreu Você Tenta provar Que tudo é Que ser incrível, galera Ligou o Lama Ligou o Lama Ligou o Lama Não, não, não Ele não tá comendo a foto com ele Ele abriu Ele abriu Nem comendo a foto com ele Ele tá comendo a foto com ele Ele tá com a cadastro Ele tá com a chave Ele morreu, mano O pior é que essa p*** não acorda, viu? Só faço isso Pra melhorar a nossa Black Friday Depois a gente não compra nada Hey, wake up Hey, wake up, wake up Hey, sir Sir, sir, sir Liga pra ele Liga pra ele Boa Ligou? Aqui no dia Tocou o Lama Ele 60 vezes Não acordou Se você acordar com uma ligação Não vai acordar Balança ele, balança ele Balança ele, balança ele Só p*** Mexe o músculo, viado Não vou mexer Ele não mexe o músculo Não, não tomou a sinal Ele não mexe o músculo O músculo Você tá entendendo Que ele quase dropou pra fora Não, mano Que isso Ele morreu Essa p*** não é possível Abre a p*** Só p*** Mata Tá comendo lixo Não, relata aqui De quando eu desci o certo Por favor Ele dormiu com o celular na mão É isso Olha lá o meninão Vamos lá fora Perguntar pra ele O que aconteceu ontem Opa, amigão Como é que ele vem? Como é que tá aí? Como é que tá? Tudo certo depois de ontem? Tranquilo e calma Foi um grande dia ontem pro menino? Ah, o pai tava online, né? Você sabe que a gente tem imagem De você na balada ontem? Isso daí eu fiquei surpreendido, né? Porque eu desconfiava de nada Tudo era montado ali pra mim Foi tudo planejado, irmão Foi planejado E aí... Até que deu errado, né? É, deu errado Deu errado Mas depois deu certo Mas não o certo que você tá procurando É, o certo Ah, isso aí foi difícil Vou comentar muito todo A gente tá indo pro outro lado Mostrando mais a nossa vida Mas não dá pra ir pro vlog O que aconteceu ontem à noite É aqui, né? A câmera de segurança Pegou alguns momentos Mas isso aí ainda não é tão Family Friend Não é Vocês não têm nem ideia Fomos parados, galera É isso, fomos parados Vamos ver o que vai rolar O que você tá dando pra ver aqui, né? O rapaz, ele foi parado pela polícia, viado. Por causa dela, né? Tá, o rapaz tá tenso. O rapaz tá tenso. O rapaz, o rapaz!